Não é a humanidade sendo castigada, punida, mas retificada, orientada, alertada. Não existem enganos e nada fora do lugar. Só a evolução que toma o seu curso, que ensina e educa. Deus é maravilhoso em seus propósitos. São as pessoas que não compreendem seus planos e sua clareza de Pai. Todos amparados, todos socorridos, todos encaminhados para os locais apropriados ao refazimento ou para os locais adequados ao aprendizado oportuno. É a separação que não deixa de ser feita. É o tempo da ceifa para todos, da retificação. Se os homens fossem mais previdentes, aproveitariam para discernir, para se reestruturarem, avançariam mais e mais. Não é a humanidade sendo castigada, punida, mas retificada, orientada, alertada. Leve o tempo que levar, pois a eternidade é o limite. Não existem acasos. Existe disciplina e melhoramento coletivo. O que existe é a humanidade sendo envolvida em propósitos edificantes e perscrutadores. Não maldigam a vontade de Deus, seus desígnios e nem o trabalho árduo dos espíritos sérios. Não se envolvam em leviandades quando existe tanto a ser feito. Trabalho intenso para todos que desejam se elevar. Desde o mais pequenino, ao ser mais poderoso da terra, todos deveriam aproveitar o momento para produzir os imperecíveis tesouros. Vemos a incumbência de cada um de vós, nos lares que estavam desprovidos de tutores responsáveis, pais e mães que abandonaram os postos e delegaram tarefas para filhos sem direção. Em cada posto de trabalho, a negligência e a ociosidade, desde os que ensinam até os que produzem, todos querendo abandonar suas funções, ganharam muito, executaram o mínimo, enganar, extorquir, se vangloriar. Por toda parte, matança, ódio, discriminação. Pessoas perdendo os escrúpulos, vendendo a própria alma por tostões. Até quando? Como se fosse um mundo sem lei? Como se não houvesse hierarquia? Banalização da divindade. Tudo tem reprimenda e a humanidade deverá compreender, mesmo a duras penas, que tudo o que fazemos tem consequências diretas para nós e para os nossos semelhantes. A lei da igualdade se faz visível. Quando a dor da perda e o medo da morte imperam, todos são iguais. Não importam as cifras, nem a cor da pele, não importa a idade, nem o nível intelectual. Todos são iguais. Mas, se o homem não valorizar a vida, o que ele valorizará? Qual é o seu bem mais precioso hoje? De que vale a cor da sua pele e a sua classe social em meio à pandemia? Todos nós perdemos quando alguém é cruel e desalmado. Todos nós perdemos quando ocorre o feminicídio ou quando os pais são abandonados. Todos nós sofremos pelos erros dos nossos irmãos e devemos nos comprometer com os erros desta sociedade. Parar de fechar os olhos para a necessidade da educação, da formação de cidadãos éticos e conscientes dos seus deveres. Assim, limparemos a sociedade e teremos um mundo mais saudável para se viver. ISRET, Grupo de Trabalhadores ISRET, Grupo de Trabalhadores ISRET, Grupo de Trabalhadores